Se eu não te ganhar, como é que eu vou continuar jogando? Vai ganhar o que aí? Pô, eu, tu com a mais, não me tirou, vou deixar você me tirar? Tu com a mais, tá pulando igual o cirino na lata quente aí? Só vai tirar aí, não tira. Não sei, tu não. Aí eu ganho, tem que chegar. Não, mas aí... Perde uma, perde duas, perde três, vamos embora. Vai ficar ruim. É mesmo. Vamos, 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 vamos. É administrando, né? Aí administrando, você vê aqui. Eu vou fazer isso, a gente vai trocar logo isso aí. Tem que trocar. Tem que trocar. E assim também não. Olha, aquele pertinho aqui que vai se empatar, bota ela aí. Você quer empatar, mas viu? Não, você, ela vai empatar. Não vou demorar a sair dessa pedra, não. Não vou demorar a sair dessa pedra. Não é? Não é desperdinha pra tocar até lá, não, bota. Não, eu tô jogando, bota. No jogo aqui, o patinho tuca mais duas vezes no jogo, bota. Não dá duas, eu vou tocar, não vou deixar. Tá vendo merda, bota? Porque aonde eu vou dar duas se você jogar essa pedra e já? Ensina. Eu preciso aprender. Hã? Se você jogar essa pedra, eu dou duas aonde? Aqui. Tudo. Bota um roca. Náviga. Parece que o Chaurinho... Ah, tem que vir o marreto do Chaurinho e chegou. Olha, eu arrumar a você aqui, Chaurinho. Gaúcho e botão meio gaúcho. Eu vou trazer uma corrente que eu tenho que botar em cadeado lá. Não, não sei. Gaúcho é gaúcho. Gaúcho aí, eu vou fazer café. Uma e meia, eu vou fazer café. Gaúcho chegou, gaúcho chegou aí. Ah, o sucesso é baixo pra nós. Não é possível, calma. Relaxa. Eu, hein? Uma e meia, eu vou subir pra cá. Você fica lá lá, não sei o que, vai dar babar no peito. E toda hora tá indo em casa. Tá fazendo? Chaurinho, chaurinho, bota a bicicleta aqui, ó. Chato. Fica com a moto da menina aí, ó. Se não chegar na rua. Chato, toda hora em casa. Vem, né, mano? Bota a limcosta lá, lá na frente, lá, ó. Uma coisa lá, aí. Aqui é o próximo que vai voltar. É, ó. Hoje tá sortido. Os cor não tá tudo aqui. Vamos, Dine. Pegar a roça. Fica nas pedras aqui, ó. Ha, 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 ha. Viu? Ô, vocês vão passar longe, hein? Vem. Ó, rapaz, o senhor igual agora tá ganhando almoço já, homem. Pera aí. Ué, você já quer almoçar? E aí? Ha, 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 ha. Ó, mestre. Ih, ó. Vamos mais uma récara pra nós bater aí. Pode, mestre. Senta aí, mestre. Se for for sentado, não dá vontade, mestre. Vá, Gaúcho. Continua o mesmo. Comendo sempre, hein? Não vale esquecer que se eu ganhar mais essa, é quatro. Não é três. Meu Deus. Quatro é zero. Você chegou pro socorrer? Esse homem veio lá de Brasília, veio desse jeito assim. Veio. Ganha o jogo, Tinello. Vê, ruim pra caramba. Tô vendo aqui, tem que cair lá. Vê, ruim pra caramba. Hein? Eu tenho que cair lá. É? Vê, ruim pra caramba. Ganha o jogo, tranquilo, calma aí. Eu vou comer isso aqui de graça mesmo, tem que comer. Ele ganha o jogo aí. É, porque ele vai comer lá, dou e parou lá, é. Não, rapaz, tu que é bom, ia pra dar piruada, hein? Isso que é bom, rapaz. E dou, mata a dama dele. Rapaz, você acha que essa piruada foi boa? Sou burro. Não jogou, não. Não, rapaz. Ele não jogou essa, não. Você jogou essa pedra aqui ou você ia jogar essa pedra aqui? Você não pode jogar essa pedra aqui. Não cabe. Por que não? Eu ganho do mesmo jeito, rapaz. Os lanches são... Tá bom, vai. Fica à vontade, então. Joga essa, pô, então. Joga, faz o que você viu, então, primeiro. É, faz o que você viu. É, faz o que você viu. Eu tava querendo dar duas aqui, ele ganha a pedra. Eu comei pra trás, ele ganha a pedra. Mas só que... Só que você vem com essa aqui. Eu vou lá. De qualquer jeito eu vou lá. Ah, tá. Até o pai do seu jeito. Você jogou aí, rapaz? Eu vou, rapaz. Faz o seu jeito aí. Vou. Você quer uma calculadora? Meu celular tem. Não, agora eu tenho que ir. De qualquer jeito eu vou lá, eu ganho aí. De qualquer jeito. Então joga logo. Nesse lance que você deu. Joga pro relógio, tá correndo. É, calma. E o celular tá gravando. Eles comem, eu dou pra trás. Ó, Initor, é bem filho de uma puta mesmo. Eu falo se chegar pra cá, se não chegue. Eu não vou fazer um jogo de ser pra fazer. Eu não vou fazer um jogo de ser pra fazer. Eu não vou fazer um jogo de ser pra fazer. Eu não vou fazer um jogo de ser pra fazer. Eu não vou fazer um jogo de ser pra fazer. Tem que chegar pra cá mesmo. Não chegar pra lá não, pô. Aqui do lado. Para vocês ir almoçar, eu vou ali almoçar. Vou fazer um, Zé, manda fazer um arroz com ovo ali pra vocês. Não, 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 não. Vou almoçar. Tem até um quente de biscoito pra comer. Aqui tem um negócio. Aqui ninguém bate ninguém com a barriga vazia. A mulher deixou seu confronto em cima hoje? Não, é que eu fui colocar umas lâmpadas no carro, tá assim, farol. E aí, de ou essa, você perdeu. Não sei, não. Não sei, não. O que é que ele tá perdido aqui? O que é que ele tá perdido? Eu não preciso dar aqui igual o Tuca falando, não. Então tá, dá do outro jeito que você falou. Dá do jeito que você viu, não vai por mim, não. Se você gosta de dar, dá de tudo quanto é jeito que você viu aí. Você pode dar à vontade. A gente não vai se importar. Vou fazer, só pra você ver que o lance dele pode ser bom e o meu também é bom. Não, faz o teu. Faz o teu. Não vai pelo meu mais, não. É, não vai mais pelo dele, que o dele é furado. Porque você, não, não é furado. Aqui ganha também, pô. O meu lance ganha também, moço. Então prova que o seu ganha. Então prova que o seu ganha. Você jogou a peça, você não pode voltar. É ele que mostrou, cara. Eu não joguei, não. Joguei, não. Joguei, não. Onde? Não joguei, não. Eu vou mostrar um pouquinho mais. Não joguei, não. Não joguei, não. Você pegou essa pedra aqui. Pode voltar lá, não. Você pegou essa pedra aqui. Pegou, né? Pegou essa pedra aqui. Não peguei, não. Não peguei, você chegou agora. Não peguei, não peguei. Eu falei. Você não viu. Eu falei. Se eu jogar aqui, eu tô ganha. É a pessoa que viu que tem falado. Eu vou jogar ela, mas eu falei que se eu, eu não botei a mão, não. Ah, sim, não. A mão eu não botei, não. Mas é com ela que você ganha? Eu ganho. Ah, então tá. Então joga. Deixa ele jogar. Joga o que você fez. Olha só pra você ver se eu não ganha. Ó. 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 Eu ganho também, rapaz. Agora faz nada a minha dele pra você se eu não tô lá. Pô, o chinelo deu uma moral, eu não sei aí. Eu ganho também, rapaz. Eu ganho também, rapaz. Aquele lance seu pode ser bom, mas o meu ganha também. Colou aí pra você aprender a jogar. Aprende a jogar. Colou aí pra você aprender a jogar. Ah, vai aprender a jogar. Quando é o jogo? Ei? Quanto é o jogo? Não sei de nada, não. Será que você chega falando? Deixa ele vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. É o jogo que eu quiser, rapaz. Joga o jogo que eu quiser. É? Não é não, Tuca? Mas tem jogador Entrega logo, gente Não, ele não entrega Ele não entrega até a última pedra 3 a 1, Tine Se você quer me ensinar, lá não tem jeito não Não pode jogar pela pedra Eu tinha jogado pela pedra